Seu senhor não é mesmo, seu senhor não é mesmo Pra mim não me deixei doendo, eu já vou te amar Seu carago mesmo, apaixonado mesmo Se o senhor for embora, outra vez vou te buscar Se vai! Pode comer! A gente tá solucionando, namorando, separando, violando Onde o nosso amor é esse jeito, ou a vida se refém Sem você, eu vou te amar Pra mim você não existe sem mim, eu não resisto sem você Vamos lá no nosso rio, soltar a voz de Deus Seu senhor não é mesmo, seu senhor não é mesmo Pra mim não me deixei doendo, eu já vou te amar Seu carago mesmo, apaixonado mesmo Se o senhor for embora, outra vez vou te buscar Seu senhor não é mesmo, seu senhor não é mesmo Seu senhor não é mesmo, eu já vou te amar Seu senhor não é mesmo, apaixonado mesmo Se o senhor for embora, outra vez vou te buscar Se o senhor for embora, outra vez vou te buscar Se o senhor for embora, outra vez vou te buscar